O que é que foste o filho da mãe que engravidaste? Um segredo com 30 anos prestes a cair por terra. Eu leio-te deste anel há mais de 30 anos. Antes de fugir de mim. Vais casar comigo? O nascimento das gêmeas Benedita e Carolina. Há 30 anos eu traí-te com a Teresa. Mesmo a Teresa que é a mãe da Carolina e da Benedita. Quero fazer-me deste ADN para saber se sou o pai. É uma história que não me para de surpreender. É muito importante e diz respeito a vocês as duas. Hoje à noite na SIC. Sango Oculto. O segredo de uma vida.